Agora, nesse segundo período agora do ano, eles conseguem ver isso um pouco mais palpável, né? Por a gente ser uma empresa inicial, estamos começando, mas isso não significa que a gente tenha que entregar de qualquer jeito, né? Então, ali nas nossas reuniões internas, nos nossos feedbacks, a gente busca cada vez mais que a nossa cultura esteja presente para os nossos clientes perceberem isso, né? E como a gente faz isso? Então, a gente tem reuniões semanais, toda segunda-feira a gente tem reunião, né? Que é a reunião de feedback inicial, onde a gente trabalha tudo que vai ser feito na semana. Então, a gente consegue listar. Então, beleza, a gente tem tipo um checklist. Então, é isso que vai ser feito na semana. Então, beleza, isso aqui precisa de algo a mais, isso aqui vai precisar de uma outra ferramenta, de uma outra plataforma. Então, dá tempo ainda da gente ver o que precisa ser feito, né? E na sexta-feira a gente retoma. Então, tá, isso aqui foi feito, isso não foi feito, por que não foi feito? O que que faltou, né? Então, como o nosso cliente está vendo isso? Como o cliente recebeu esse não fazer? Então, a gente consegue perceber que, cara, a gente não está entregando, a gente não está entregando demais. E isso vai respingando neles. Então, através de plataformas, através de reuniões, da cultura propriamente dita, a gente tem evitado muito conflito, né? Então, evitado conflito, tendo uma direção, e a gente percebe que os nossos clientes também percebem. Então, quando acontece algum erro, os clientes sabem que foi uma falta de comunicação. É percebível que eles entendem que foi uma falta de comunicação. Da mesma forma, a gente, quando a gente vai comprar em alguma empresa, em alguma loja, em alguma coisa, a gente percebe que foi uma falta de comunicação que aconteceu um erro ali. Então, é percebível. O cliente sabe. Apesar deles estarem ali no momento online, e a gente, né, presencial, eles percebem isso, através de uma digitação, através de uma call que a gente faz ali. Então, o jeito que você conversa com o cliente, o jeito que você repassa a informação para ele ali no alinhamento mensal que a gente tem com eles, então, eles percebem. Então, ah, se eu vou explicar um tema, alguma coisa, e eu não explico da forma correta, eu falo assim, opa, talvez ela nem saiba o que isso vai impactar no meu negócio. Então, o jeito que passa um dado, o jeito que passa uma informação. Então, por isso que quando a gente vai fazer essa reunião de alinhamento, a gente tem culturalmente quem é o responsável por aquilo que vai passar essa informação para o cliente. Então, a gente tem a call ali, por exemplo, de tráfego pago com alguns clientes. Então, a Adriele, que faz parte do tráfego, é ela que vai repassar esses dados. Por quê? Ela esteve por dentro, ela sabe como foi o processo. Então, ela sabe como repassar isso. E antes de irmos para essa reunião, a gente tem uma reunião interna, que é onde ela me repassa. Foi feito isso, 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 isso. Isso aqui não deu certo por causa disso. Então, beleza, a gente vai ser transparente com o cliente. E eu acho muito importante essa questão de transparência, porque eu acho que isso entra muito na cultura. Então, se a nossa frase principal, a nossa slogan é uma empresa que eles querem chamar deles, então, a gente tem que ser transparente com eles. Então, ó, isso deu errado, isso deu certo, por isso que isso deu certo, por isso que isso deu errado. Ser transparente com eles. Eu acho que isso nem entra muito em questão de humanização da empresa. Acredito fielmente que isso entra muito em ser ético, ser, de fato, verdadeiro com o seu cliente. Então, ó, isso deu errado, isso deu certo, isso tem que ser arrumado, isso tem que ser organizado. Isso foi uma falha nossa, isso vai ser feito, vai ser refeito, vai ser organizado. Mas acredito que, tendo essa cultura forte dentro da empresa, ó, gente, nós internamente, aconteceu um erro, falha. Aconteceu isso, repasse. Aconteceu isso, vamos resolver. Então, a gente consegue passar isso para o nosso cliente também. Então, ele sabe. Cara, se isso deu errado, eles vão resolver. Então, eles já têm claro. Independente se a gente está trabalhando online ou presencial, eles vão resolver esse problema. Então, eu acho que a importância de uma cultura vai basicamente nisso, né, gente? O cliente tem certeza que a gente vai entregar, mesmo se estiver errado, a gente vai resolver o problema.